...sabe tocar uma música, eles não dão lá, e temos quatro pessoas que sabem dançar nessa melodia. Então, nós combinamos, podemos vocês tocar e nós dançar, mas que não vamos fazer a primeira vez. É inédito nessas danças, com música ao vivo, é uma hora pra nós aí, vamos ver se vai dar certo aí. Muito bem. Vamos aqui, vamos lá. Ok? Estamos prontos? Estamos prontos, estamos prontos? Sim. Um, dois, um. 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 Amém. 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 Deu certo? Muito bem. Nossa senhora. Outro dia. Outro dia. Espero que tenha dança em conjunto com esse som. Quem sabe no futuro vamos dançar muito junto ainda. Valeu. Obrigado também pelos aplausos. Muito bom.